Câmeras de segurança registraram o rumo a um posto de combustível em Fárzea Grande. Olha lá, o pessoal trabalhando. Rapaz, mas esse posto aqui é conhecido, hein? É conhecido. Parece a entrada do zero. Parece a entrada do zero. Olha lá. Ah, tá. É lá em frente aquela grande fábrica de refrigerantes. Agora eu vi lá do outro lado o vermelhinho. Não são nem nove da noite. E essa aqui é uma mocinha? Parece uma mocinha, né? Olha lá o rosto do criminoso. Tudo indica ali mesmo da região. Será que ele foi para as bandas do Chapéu do Sol ou para os lados do Jardim dos Estados, do Mapim? Hein? Francesco Ligomes, venha na tela do BG. Avenida Mário Andreasa, região da Vila Esmeralda, aqui em Fárzea Grande. Dentre as ocorrências registradas, posição de destaque para mais um roubo em um posto de combustíveis aqui. Segundo informações, conforme você observa, inclusive nas imagens enviadas ao nosso departamento de jornalismo, dois frentistas estão trabalhando tranquilamente. momento em que o indivíduo chega, já anuncia o roubo. Ele subtrai, ou seja, leva alguns pertences das vítimas, conforme nós podemos observar as imagens. Na sequência, sai correndo. Os frentistas vão para o outro lado. Até a última informação repassada é de que esse homem possivelmente foi para a região do Copa 1000, em Cuiabá. Porém, a pessoa que estava acompanhando ele à distância acabou perdendo o contato visual. Na sequência, você já sabe, polícia militar acionada, realizou rondas em toda a região. Porém, até o fechamento desta matéria, os pertences ainda não haviam sido recuperados. O que foi levado, de fato, não foi informado pela administração do posto de combustíveis. Eu tentei, inclusive, conversar com algumas pessoas, mas estão bastante assustados. Os profissionais preferem não gravar. Agora fica importante a divulgação da imagem. O circuito de monitoramento registrou, inclusive, os passos dados por ele. E nós podemos observar, fica bem evidente, o rosto deste homem. Então, você que, porventura, visualizá-lo, entre em contato imediatamente com a polícia militar, através do telefone 190, ou até mesmo a polícia judiciária civil, através do telefone 197. O caso, então, segue sendo investigado. Mais uma das diversas ocorrências registradas que você acompanha, nas imagens de Edilson Paulo, apoio técnico Francisco Borges, e o Francesco Rigomes acompanhando o setor de segurança pública para o Balanço Geral Mato Grosso. Boa, Tietê. Boa. Aê, boa, Bico. Deixa aqui. Pode deixar um amostradinho aí. Esse amostradinho está querendo fazer a passagem dele, né? Está procurando, está procurando. Amostradinho. Estão de olho em você, hein? Estão de olho. Se cair nas mãos da delegada Elaine, lá de Várzea Grande, hein? Vai ter um papo com ele, um cafezinho quentinho, né, doutora? Vai se preparar um cafezinho para ele, na sala da delegada, lá de Várzea Grande. Você conhece essa figura? Só pelo jeito torto de andar, você já deve conhecer. 1-90-97-0800-065-3939. Vamos fazer o seguinte, estamos preocupados com ele. Ele está passando friozinho por aí de manhãzinha, né? E a gente quer levá-lo para a delegacia para ele tomar um café quentinho com o plantão lá da delegacia de roubos e furtos de VG. Duas e uma agora.